E o Portão Mercado de Feiras presente mais uma vez na 47ª edição da Couro Moda, feira, a mais importante feira de calçados e artigos de couro da América Latina. Eu estou ao lado do Jefferson Santos, diretor-geral da feira. Muito obrigada Jefferson por nos receber mais uma vez. Obrigado por estar conosco nessa 47ª edição da Couro Moda. Estamos encerrando hoje com ótimos resultados nesses três dias de evento e com uma esperança e com uma confiabilidade muito grande no mercado brasileiro, principalmente na economia, que deve ser melhor do que nós tivemos em 2009. Também com os juros muito bem administrados pela parte econômica como um todo. E esperamos, como já destaquei, um ano diferente e um ano positivo no setor de calçados. E qual a importância ao Jefferson para os lojistas e fabricantes de calçados participar da Couro Moda? A primeira Couro Moda sempre serviu como um termômetro que diz respeito à economia sempre no início do ano. Nós, por começarmos em janeiro, sempre temos um Natal, um Dezembro, uma Black Friday muito mais movimentada, o lojista chega numa Couro Moda desabastecida. Então, ele vem atrás, evidentemente, de compra outono-inverno, ele vem se antecipar a coleção que evidentemente está na vitrina em torno de maio, junho, julho, mas ele também vem comprar muito pronta entrega, que é o que o nosso expositor trouxe. O nosso mercado esse ano deve ter um crescimento em torno de 2,5% com respeito à fabricação de calçados no Brasil inteiro. E no crescimento no varejo, que é na ponta, nós devemos chegar quase a 7%, de 6% a 7% no consumo final de calçados, especificamente nas lojas brasileiras. E por que isso? Porque eu já destaquei aqui essa confiabilidade, não só da indústria e não só do varejo, mas também do trabalho do dever de casa feito pelo governo no ano de 2019. Tivemos incentivos agora, no final do ano, que começam a valer a partir de abril e maio, principalmente o governo de São Paulo, que baixou o SMS na produção de calçados, de 7% para 3,5%. O governo do Rio Grande do Sul também tinha uma taxação em torno de 12% de SMS, baixou para 4%. Isso não é guerra fiscal, isso é uma melhoria na competitividade do produto junto com a loja. Isso são alguns fatores que fazem a feira ter a sua importância como termômetro, como eu destaquei, de mercado, balizando mais ou menos como a economia vai se comportar em 2020. Tivemos uma boa visitação, uma visitação expressiva nos três dias. E o Brasil, com esse crescimento e com essa produção de 960 milhões de pares que foi no número do ano passado, que foi excelente. E com uma exportação para mais de 150 países, devemos crescer em torno de 1,8%. No ano passado, nós exportamos 114 milhões de pares para vários países do mundo, principalmente o mercado americano, que voltou a ser o primeiro mercado na exportação brasileira, depois de todas as dificuldades da Argentina e da França. Esses são alguns aspectos que fazem a Coromoda ser importante para o mercado e, evidentemente, balizar a economia como um todo. E a Coromoda trouxe novidades para este ano. Além da Preta Portê, que está na décima edição também, que é uma feira integrada à Coromoda. Nós oferecemos não só a São Paulo Preta Portê, e o ano que vem nós queremos fazer uma mudança no layout da feira, onde a moda vai estar mesclada nos segmentos que hoje estão dentro da feira, dentro do masculino, dentro do feminino, no infantil, trazendo a confecção que faz parte da mesma compra desse comprador que procura na feira produtos nessa linha. A loja conceito de tecnologia, que também foi outro tema muito debatido e também divulgado na imprensa, que são as novidades que nós temos hoje junto ao consumidor. Tudo isso são valores agregados que uma feira como a nossa leva para o mercado, principalmente o mercado de produção, mas principalmente ao consumidor, que vai ter, seguramente, um melhor preço na gôndola, um produto de melhor acabamento sempre, com o conceito e com moda, que é o que a gente sempre faz. Obrigada mais uma vez a todos os sucessos. Obrigado, esperamos vocês, um ótimo ano para todo mundo. Coromoda e Prete a Portê, o melhor para você.